Te pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor Te levo pra festa e testo teu sexo com ar de professor Faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom E eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor Confundo tuas coxas com as outras moças, te mostro toda a dor Te faço um filho, te dou outra vida, pra te mostrar quem sou Vago na lua deserta das pedras do arco a dor Digo alô, inimigo, encontro um abrigo no peito do meu traidor Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor Invento desculpas, provoco uma briga Digo que não estou, digo que não estou Vivo um clipe sem nexo, um perro retrocesso, meio bossa nova, rock and roll Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor 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 É ae 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 Obrigado.